Milhares de pessoas voltaram a se manifestar neste sábado em todos os 26 estados e no Distrito Federal pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro e com outras reivindicações, como mais vacinas para a população. Centrais sindicais, partidos políticos e organizações da sociedade civil convocaram os protestos deste sábado. A maior parte dos manifestantes usou máscaras e se preocupou com as medidas sanitárias. Mas em alguns atos, houve aglomerações. No Recife, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas da região central da cidade. Eles pediram a saída do presidente Jair Bolsonaro. Cobraram mais agilidade na vacinação contra a Covid. Defenderam o voto eletrônico e políticas para a erradicação da fome e da pobreza. Manifestantes caminharam pela orla em Maceió. E culparam o presidente Bolsonaro pelas vidas perdidas durante a pandemia. Em Teresina, o protesto também pediu aumento do auxílio emergencial. Em Salvador, a caminhada seguiu do Campo Grande até a Praça Castro Alves. O ato foi contra a fome, o desemprego e a política do governo federal de enfrentamento à Covid. E pediu mais vacinas para a população. Faixas pediram mais vacinas e ações contra a fome em Belém. Também houve apelos pela defesa da Amazônia. Em Boa Vista, manifestantes reivindicaram mais vacinas e investimentos na educação. Além da retirada do garimpo em terras indígenas. O ato em Campo Grande teve carros de som e faixas com mensagens contra a atuação do governo federal durante a pandemia. Manifestantes carregavam bandeiras do Brasil. Manifestantes ocuparam três faixas da Avenida Presidente Vargas, do centro do Rio de Janeiro. Uma faixa pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nos cartazes, mensagens contra a privatização dos Correios, em defesa da Amazônia, dos direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, e a favor da vacina. No final, houve uma homenagem às vidas perdidas para o coronavírus. Em Belo Horizonte, faixas e cartazes pediram o fim das privatizações e dos desmatamentos. Índios pataxós participaram pedindo melhorias para as tribos. Manifestantes se reuniram em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Eles usaram fumaça colorida na concentração. Números infláveis para lembrar os mortos na pandemia. E bandeiras do Brasil. Em Florianópolis, a manifestação foi no centro da cidade. O grupo percorreu algumas ruas e depois se concentrou no Largo da Alfândega, próximo ao mercado público. O ato lembrou os mais de 500 mil mortos pela Covid e defendeu a vacinação. O protesto em Brasília ocupou parte da espanada dos ministérios. Manifestantes levaram cartazes e faixas para pedir o impeachment do presidente. Eles também estenderam uma bandeira verde e amarela numa das pistas. Nela estava escrito, fora Bolsonaro, 500 mil vidas perdidas, Brasil em luto. Em São Paulo, a concentração começou por volta das duas da tarde, em frente ao MASP. O protesto contra o presidente ocupou oito quarteirões da Avenida Paulista. E desta vez, os manifestantes respeitaram um distanciamento maior do que nos protestos anteriores. Apesar da orientação dos organizadores, ainda houve aglomeração em alguns pontos. Os manifestantes pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Um, dois, três, quatro, cinco mil! Fora Bolsonaro, o inimigo do Brasil! Algumas pessoas vestiram verde e amarelo. Um grupo carregou uma bandeira gigante com as cores do país. Cartazes e faixas defenderam a importância da vacina, a criação de empregos, a democracia e a vida. Um coletivo de torcedores do Corinthians também participou. A pauta ainda incluiu o protesto contra cortes na educação, a defesa da Amazônia e do SUS. Fizeram discursos o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, que foram candidatos à presidência nas últimas eleições, e Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No fim da tarde, os manifestantes saíram em caminhada. Também houve protestos contra Bolsonaro fora do Brasil, em pelo menos 11 países. A concentração em Berlim foi no portão de Brandemburgo, onde manifestantes se deitaram com cruzes representando vítimas da Covid. Em Londres, um grupo marchou até a Embaixada do Brasil. Fora Bolsonaro! E à noite, uma projeção no prédio do parlamento britânico chamou o presidente de criminoso. Na Áustria, cartazes e faixas contra o presidente foram expostos em uma praça no centro da capital, Viena. Bolsonaro! Manifestantes foram às ruas em Haia, na Holanda, onde fica o Tribunal Penal Internacional. E também na Suíça, França, Portugal, Itália, Espanha, Japão e Estados Unidos. Fora! Fora!